Já vencemos a luta mais importante, a do emprego e a do salário. Agora, vamos aumentar a luta pela qualidade da saúde, da educação e da segurança pública e por uma infraestrutura à altura do nosso potencial. É momento, antes de tudo, de ampliar as oportunidades. Isso significa, em primeiro lugar, melhorar a qualidade da nossa educação. Nós estamos respondendo a este desafio.